Dá-me o braço Cantar custava a ti Até a noite acabar Vê que esta rosa encarnada Me faz mais apetitosa Vê que esta rosa encarnada Me faz mais apetitosa Somos três da vida airada Ao pé de ti sinto-me vaidosa Somos três da vida airada Eu, tu e mais esta rosa Quero sentir o prazer De passarmos lado a lado Quero sentir o prazer De passarmos lado a lado Ao lado dessa mulher Que tens agora e não canto ao fado Ao lado dessa mulher Com carinho tens enganado Dá-me o braço Anda daí Vem porque eu quero cantar Dá-me o braço Anda daí Vem porque eu quero cantar Cantar custava a ti Sentar o braço Cantar custava a ti Até a noite acabar Vê que esta rosa encarnada Me faz mais apetitosa Vê que esta rosa encarnada Me faz mais apetitosa Somos três da vida airada Ao pé de ti sinto-me baldosa Somos três da vida airada Eu, tu e mais esta rosa Quero sentir o prazer De passarmos lado a lado Quero sentir o prazer De passarmos lado a lado Ao lado dessa mulher Que tens agora e não canto ao fado Ao lado dessa mulher Com quem me tens enganado Depois bate-se para as oras Me adoro esta vida airada Depois bate-se para as oras Me adoro esta vida airada Beijar-te fora de portas E alta noite à hora calada Beijar-te fora de portas E amar-te à porta fechada Com quem me tira a volta E aí A CIDADE NO BRASIL